Já, show! Então, com a palavra do Dr. Almir Pinto de Azeguero, presidente da União Brasileira de Trovadores do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer, é uma alegria muito grande estar presente neste momento, neste evento cultural tão bonito. Eu sou presidente dos poetas, trovadores do Estado do Rio de Janeiro. E temos a alegria hoje de nomear aqui o nosso delegado da sessão dos poetas de Santa Maria Magdalena, o nosso Jomar Pereira Dias. Quero dizer que a União Brasileira de Trovadores tem a sigla UBT. Ela é a maior organização cultural do Brasil. Através de concursos e jogos florais, realiza as festas mais bonitas de norte a sul do Brasil. E a gente fica muito alegre de colocar essa semente hoje aqui, através desse baluarte da cultura, lutador pela cultura de batalhanense. Nosso grande amigo Jomar Pereira Dias, quero dizer que a trova é a forma mais bela de poesia. A trova reúne a UBT, hoje reúne os maiores poetas brasileiros, de norte a sul. E quem quiser se tornar um poeta, um compositor, um intérprete, um cantor, faça parte da UBT, que ele será conhecido em todo o Brasil, rapidamente. E hoje nós temos a alegria de dar força a esse lutador pela cultura, Jomar Pereira Dias, que será o delegado da nossa UBT aqui em Santa Maria Magdalena, desejando muito sucesso na sua gestão em prol da cultura. E vamos passar o seu diploma de delegado da essa União Brasileira de Poetas Trovadores. A União Brasileira de Trovadores, neste ato representado pelo presidente estadual Almir Pinto de Azevedo, otorga o título de delegado da UBT de Santa Maria Magdalena a Jomar Pereira Dias, Sendo a sua função na realização de eventos culturais nesse município. Esse diploma já está registrado na UBT Nacional, em São Paulo. São Paulo, 11 de setembro de 2018. Assinado, esse diploma está assinado pela presidente nacional, Domitira Borges Beltrame, de São Paulo. E assinado por mim também como presidente estadual do estado do Rio de Janeiro. Então, passo as mãos do nosso Jomar, esse diploma, com muita alegria e muito prazer por essa semente colocada hoje aqui em Santa Maria Magdalena. Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto. É mais uma missão que nós, a partir de agora, queremos no desenvolvimento da cultura madalianense. Há uma pretensão nossa para que possamos realizar o Festival da Trova. E, no entanto, coincidindo hoje ao receber esse certificado, esse diploma, dizer que me sinto orgulhoso e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de levar à frente a nossa cultura através da trova. E, quem sabe, com a realização do Festival da Trova, possamos também realizar o Festival da Poesia. Tanto que, esta semana mesmo, recebi mensagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Roberto Verde Cario, me autorizando a procurar saber o que precisa para que se volte a realizar o Festival da Música Popular da Brineira. E, com isso, doutor Almir, eu fico muito honrado com essa autorização da União Brasileira de Trovaadores. Pois nós temos aqui no nosso município poetas excelentes. Nós temos trovaadores excelentes. O que está faltando é o meio de divulgação para o incentivo da nossa cultura. Muito obrigado, doutor Almir, e leve o meu agradecimento à União Brasileira de Trovaadores. Muito obrigado. Olha, gente, eu costumo dizer que a música e a poesia são irmãs gêmeas. Por quê? Porque o autor, o compositor de uma música é um autêntico poeta. Então, a poesia é necessária em nossa vida. Porque os versos são a música da alma, a música da vida, a poesia divina. A música divina, ela gera felicidade, ela gera alegria, ela atinge o nosso interior. A vida fica mais feliz com a poesia. E eu costumo dizer que as nossas esperanças estão neste mundo tão sumamente cruel em que vivemos, por falta de amor. Eu costumo dizer que as nossas esperanças estão nas igrejas, nos pastores e nos poetas, nos compositores, meus irmãos de sonhos ideais. Eu não poderia encerrar minhas palavras sem falar uma poesia rapidamente. E quero que vocês me ajudem a decramar essa poesia. Eu vou falar três versos e vocês vão falar o quarto verso. Essa poesia chama-se O Fio do Teu Cabelo. Esse fio de cabelo é uma poesia lírica, é uma poesia de amor. E eu quero que vocês falem comigo O Fio do Teu Cabelo. Falar com amor, com carinho, com coração. Vamos compartilhar essa poesia, vamos interagir, vamos dar um pequeno treino. Digam comigo, O Fio do Teu Cabelo. O Fio do Teu Cabelo. Entre as páginas de um livro, enquanto me ponho a lê-lo, eu guardo com todo carinho O Fio do Teu Cabelo. E se termino a leitura, com muito cuidado e zelo, a outro livro eu transfiro O Fio do Teu Cabelo. Desta forma, eu vou usando esse modelo sinalizador de páginas com O Fio do Teu Cabelo. E quando a noite me afundo no fundo de um pesadelo, quem me salva do naufrágio é o Fio do Teu Cabelo. Que beleza. Assim como o travessista prende a corda ao turno e zelo, meu coração se pendura no Fio do Teu Cabelo. E quando a noite me sinto aos pedaços, com insônia, pesadelo, o meu socorro é sempre no Fio do Teu Cabelo. Se o frio da Tua ausência me cobre a alma de gelo, o pavio que me aquece é o Fio do Teu Cabelo. Coração dilacerado, pela dor de cotovelo, a dor que me, a linha que me costura, o meu Fio do Teu Cabelo. Sem os seus beijos e abraços, sem o número do seu celular, sem o e-mail, me liga ao ramal dos sonhos, pelo Fio do Teu Cabelo. Ah, que bom se a vida fosse um perfumado no velo e eu ficasse enredado, enrolado no resto do seu cabelo. Ah, se eu pudesse beijar-te com amor, com ternura, com desvelos, como beijo todo dia, o Fio do Teu Cabelo. Assim, deixo o meu último apelo, que percebas meu desejo, quando entre suspiros e um beijo, todo dia, o Fio do Teu Cabelo. Muito obrigado. Show de bola.